Eu tinha tanta coisa que dizer Mas quando eu cheguei perto de você E vi seus olhos negros me pitando Eu fui a pouco e pouco encabulando E até eu me disse não sei porquê Do tanto que eu tinha para dizer Meu bem, quando eu te quis dizer Qual era o meu segredo Não pude dizer, pois tive medo Não sei por que motivo eu me calhei Será que o dia a dia eu notei Que havia indecisão em teu olhar E que tu não pudesse me evitar Se não me olhaste foi, creio que sei Pelo mesmo motivo que eu calei Querida, tu também mostraste em teu olhar o medo De que eu descobrisse o teu segredo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Legenda Adriana Zanotto